Hoje nós vamos conseguir comida infinita no Minecraft. Aqui, como vocês podem ver aqui, eu tenho um pouquinho a coisa. Deixa eu abrir a porta aqui, porque a vizinhança está insana. Oi, boa tarde, boa tarde também. Boa tarde, porque não sabe esse aqui é o servidor da Irmandade e tem até uma galera online ali me expulsaram do servidor, mas eu bani a pessoa. E a diferença deles para mim é que eu estou jogando só aqui no Nether. Eu não pego nada que não seja do Nether e como eu preciso de comida, já que é muito complicado arrumar aqui, mas sim fazer uma farm. Só que antes, numa recente floração que eu tive, eu arrumei alguns bloquinhos de ouro e algumas barras ou é muita barra. Dá pra fazer uma troca aqui com os amigão aqui e ver que eu consigo. Pega os ouro aí, pode pegar também, criança. Todo mundo tem hora para todo mundo que eu ganhei aqui. O louco, galera, pega aí, quero os itens que vocês têm. Mano, valeu a pena demais eu ter explorado um baixão. Olha aqui. E se tudo der certo aqui com essas trocas, eu vou poder concluir os meus primeiros objetivos aqui no Nether, que é conseguir todas as armaduras do jogo. Então eu vou poder fazer uma armadura de ouro, uma de couro e uma de ferro completa. Legal que ficou parecendo uma feira aqui. Olha quanta gente, mano. Tem um que foi excluído ali, ó. O louco, deu para conseguir ferro, né? Eu não lembrava disso. Acabou o ouro, a galera tudo indo embora. Acabou aqui, o que era importante. Acabou o evento aqui, ó. Tem mais nada para pegar aqui? Olha que bonitinho, né, decorinho. Pode ficar, vai brincar. Bom, deixa eu analisar tudo que eu ganhei. Na real, é bastante coisa. Eu vou deixar esse bão aqui, estou para item de trocas. Ó, mas graças a essas trocas que a gente fez agora, e juntando tudo que a gente tem aqui, eu tenho muito ferro. Mas ainda não é o suficiente para poder fazer uma armadura completa. Porém, por enquanto, uma picareta extra e um machado vai ser bem útil. Vamos fazer aqui uma armadurinha de couro para concluir o nosso primeiro objetivo aqui do Nether. Eu queria colocar essa armadura num stand de armadura, mas infelizmente, para fazer ele, usa laje de pedra lisa, lisa. E essa só dá para conseguir no mundo normal. Mas está de boa, porque o nosso objetivo real é... Eita! Olha, galera, obrigado aqui! Ô, carninha, obrigado, tamo junto. Nosso objetivo real é conseguir comida infinita. E para isso, eu vou ter que fazer uma farm lá do topo do Nether. Então vai ser um processinho até que complicado. E eu pesquisei muito na internet e todas as farms de comida aqui do Nether usam itens que tem no mundo normal. Mas eu descobri uma forma de fazer sem utilizar. Só que, como eu disse, dá um certo trabalho. Mas uma coisa que eu com certeza vou precisar é muita, mas muita madeira. Então, pegou o machado e vamos resolver isso. E acredite ou não, eu estou amando essa experiência de jogação do Nether. Está sendo muito diferente. E se você está curtindo também, deixa o gostei e se inscreve, que é muito importante mesmo, viu? E olha só, acabou. E sem perceber, nossas ferramentas todas quase quebraram. Se eu não me engano, se eu apertar F3 e a letra H, ele vai ativar a descrição avançada. E com isso, consigo ver a durabilidade do meu machado. E como dá para ver aqui, a durabilidade dele está em 8. Cara, quase quebrei o machado novinho, né? A questão é, agora a gente tem um montão de árvore de carmesim. Eu preciso transformar tudo isso aqui em ifa, porque eu preciso de 190 ifas carmesim. Será que vai dar? Ó, a cada um pack de 26, a gente tem 100. Então aqui temos 212. Eu precisava de 190. Ó, deu bom demais, então. Então vamos para casa arrumar mais umas coisinhas. E correr dos piglins, zoglin, hoplin, gloglin. Dá licença, boa tarde. Opa, boa tarde. Eu perdi minha casa. Na real, eu acho que ela é por aqui. Ah, é bem ali, ó. Eu tenho que começar a expandir a vila aqui, fazer todas as construções, porque daí fica mais fácil de eu me achar. Como ela foi parar no teto? Bom, de qualquer forma, estamos em casa. Agora a gente faz mais um machado, porque todas essas ifas carmesim têm que ser descascadas. E do jeito que estão agora, não estão. Então o processo é o seguinte. Vou fazer aqui na minha varandinha, que aqui é um local seguro. A gente coloca ela na segunda mão. Coloca uma, descasca, quebra. Uma, descasca, quebra. Uma, descasca, quebra. Uma, descasca, quebra. E quebrou o machado. Ainda bem que eu fiz o outro. Agora vou fazer isso até a gente ter 190 delas. Agora que temos as madeiras necessárias e coloquei um pouquinho a mais do que precisava também, né, por garantia, eu tenho que ir atrás de todos os recursos para fazer a farm de comida infinita. Eu não sei se eu comentei, mas é impossível eu quebrar a bedrock. Eu subir a bedrock e ficar lá em cima é uma coisa, mas para quebrar todos os bugs que existem de destruir uma bedrock usam TNT. Eu não tenho como conseguir areia no Nether, então é impossível conseguir uma TNT. Então é uma farm que eu tenho que ir uma vez, tem que dar certo de primeira, tem que farmar o máximo possível e descer e nunca mais precisar. E digamos que isso é algo complicado, duas coisas que eu vou precisar são seis funil. Cada funil usa cinco barras de ferro, então não tem o suficiente. Eu vou ter que ir atrás de funil e outro item extremamente necessário nessa farm é tocha. Simplesmente eu vou precisar de 37 tochas e como vocês bem sabem, eu não tenho carvão. E existe para nossa sorte uma maneira de conseguir carvão aqui no Minecraft do Nether, e é através das fortalezas. Uma fortaleza nasce o Iter Skeleton e ele pode trocar alguns itens, sendo deles osso, espada de pedra e em algumas outras situações ele também pode vir a tropar carvão. E é isso que a gente vai precisar, aí a gente vai conseguir fazer as tochas. E aproveitando no caminho, se eu achar mais um baixão, a gente vai coletando ferro para poder fazer o nosso funil. O resto das coisas eu acho que a gente consegue. É basicamente eu vou ter que derrotar alguns blazes, alguns poucos endermans, pegar... Ah, isso aqui eu posso pegar já, né? Senhor Esqueleto, obrigado. A Terra da Alma vai ser um item extremamente necessário para essa farm funcionar. Depois vocês vão entender o porquê. E um pouco de netherrack também. Boa tarde, senhor baú. Ferro? Não, netherrita. Acho que eu sou a única pessoa do universo que preferia ter achado ferro do que netherrita num baú, né? Mas bom, enquanto eu estou na procura da fortaleza do Nether, se eu não me engano, ela é um pouco mais para esse lado aqui. A gente achou esse baixinho, vamos aproveitar e explorar ele, né? Afinal, preciso arrumar ferro mesmo? Um bloco de ferro que eu achar é quase dois funil já, então vai ser bastante parte do caminho andado. Pode passar, tudo certo? Quase foi o meu fim. Mano, sorte que eu tinha bloco no inventário e quebrou minha espada e começar a andar com esse escudo aqui na mão agora. Pô, você é útil, vou te pegar aqui. Mais netherrita! Eu só queria achar uns ferrinhos. Vai pedir demais. Mano, será que no baixão tem comida que eu estou ficando sem já? Legal! Paz de diamante. Eu não sabia que podia vir isso. Não que eu vá reclamar, né? Tem alguma coisa aqui? Ô, louco, esse baixinho é bem maior do que eu imaginava. Tá... Acho que eu estou seguro aqui. Ah, bloquinho de aramão. Machado de eficiência 4. Ai! Caiu. Boa! Ali tem um baú, mas... Será que eles me alcançam? Ah, tem uma cela. Não é ruim, não. Carninha! Boa! Ali tem um baú. E tá lá! Uma pigareta de diamante com remendo. Isso sim que é lucro. Depois eu trabalho em recuperar ela, mas ela vai ser bem útil mesmo. Por último... Ah, mais ferro. Boa! De qualquer forma, eu já consegui lotar meu inventário de novo. Então, como a única coisa que eu vim em busca aqui foi carvão, vamos parar na fortaleza, vamos pegar os carvão e vamos sair daqui. Boa tarde, senhorita fortaleza. Eu tô começando a achar que essa fortaleza aqui não é aquela mesma que a gente encontrou antes, mas é ainda uma fortaleza. Pra mim, contanto que tenha Wither Skeleton e Blaze, já tá ótimo. Vou pegar uma escudinha aqui. Tarde, galera. Ué, deu uma conquista. Boa! Mais ferro. Armadura de cavalo eu não vou pegar, porque não dá pra ter cavalo aqui. Tô ouvindo o barulho de esqueleto. Aqui! Boa! Por favor, drop em carvão. Por favor, drop em carvão. Tá, vamos lá. Carvãozinho pela primeira vez. Que que eu jogo fora? Lanterna mesmo. Temos um carvão. O Blaze dropou alguma coisa? Não. Fungo do Nether eu vou pegar também, porque eu posso plantar lá em casa. E um molde de ferraria. Um enfeite de costelas. Vou pegar também. Yo! Diamante! Essa exploração tá dando bom, hein? Opa! Vem cá, senhor. Boa! Fazendo as contas aqui, a gente precisa de mais ou menos 10 carvões para conseguir fazer 40 tochas. Como eu vou precisar de 37 tochas, se sobrar um pouquinho ela vai matar, né? O problema é faltar. Opa! Isso é um problema. Eita! Ok. Tá, eu não tenho nenhuma peça de armadura de ouro, então eu vou ter que correr lá e desviar de tudo. Parte boa que eu tenho bastante comida e blocos. Tem que dar certo. A questão é que eu tenho mais ou menos 5 minutos para conseguir chegar até os meus itens. E se eu não chegar neles a tempo, eu perco tudo. E se eu perder tudo, eu vou demorar no mínimo umas duas a três horas para recuperar o estágio que eu tava antes de chegar lá. Então eu não posso mais perder tempo. Por favor, nenhum de vocês fiquem bravos comigo aqui porque eu preciso passar. Acho que passar por aqui é mais fácil. Vamos fazer naquela ponte mais rápida. Eu subo ali agora. Tá bom? Estamos aqui de volta, a fortaleza. Eu lembro que tinha uma descida para cá e depois eu ia para lá. Por enquanto o tempo está passando até aqui devagar, então tem muita chance de a gente recuperar tudo o que a gente tinha. Agora para cá. Vai ter uma escadinha aqui agora para a gente descer. Espera aí. Aqui para esse lado. Atravessa aqui reto e sobe a escadinha que vai ter. Tem que derrotar esse esqueleto aqui. Ah, quebrou minha picareta. Vou ter que derrotar ele na mão. Vai demorar muito. Tá, prendi ele aqui e meus itens boas. Pronto. Cadê meu escudo? Escudinho. Bom, eu precisava de Blaze e eu arrumei Blaze. Vou gastar um pouco das madeiras que eu tenho aqui. Fazer um escudinho novo. Agora eu preciso me organizar. Pronto. Está mais ou menos arrumado o meu inventário. Já vai dar para sobreviver assim. E como eu já tenho as varas de Blaze que eu precisava, agora eu posso focar o resto do meu tempo e matar o esqueleto híter. Só que agora que eu já descobriu o problema que é morrer, vamos jogar com mais cuidado. Acertei. Mais cuidado e eu acabei de parar para ficar enfrentando o bicho. Drupou o carvão? Ah, não drupou. Mais diamantes. Boa. A parte boa que além de conseguir diamante, eu já consegui o ferro para os funil que eu precisava. Então mais uma parte do nosso objetivo também foi concluída. Está sendo muito arriscado ficar aqui na fortaleza, mas está gerando muitos lucros na realidade. Agora o rolê é vamos derrotar o Zwitter. Gente, vocês viram que eu derrotei ali o Zwitter, né? E eu olhei para cá, tinha alguma coisa e eu falei caraca, um carvão, um carvão. Aí eu fiquei triste quando era com uma cabeça de Wither Skeleton. Mano, eu acho que eu sou a primeira pessoa do mundo a ganhar uma cabeça de Wither Skeleton e ficar bolado com isso. Mas na real que eu preferia que fosse carvão mesmo. Mas na real, até que é uma boa em algum momento a gente derrota um Wither. Mas enfim, vamos continuar aqui. Sério? Mais uma? Eu só quero que drop carvão. É pedir demais para vir o pior drop. Uou! Vocês viram isso? Sobre escada rolante ali. Meu Deus! Eu vi um tinha três do nada. Quase morri. E nenhum carvão. Eu tenho como spawnar um Wither, literalmente. Mas eu não tenho como fazer tochas. Mano, três. Se os três dropar carvão, eu estou feliz. Um carvão, boa. Amigão, aqui, carvão, por favor. Ah, dropou a cabeça, mas dropou o carvão também. Não vou reclamar. Só mais um, só mais um. 10 carvões. Ele vai dropar carvão agora que eu não preciso. Ah, não dropou. Bom, tá bom. Finalmente, podemos ir para casa. Mais ou menos assim. Pronto. Finalmente. Deixa eu até colocar os carvão aqui. Vou fazer as tochas já para não ter problema. Pronto. 40 tochas. E deixa elas aqui até. Eu ainda estou desacreditado com essas cabeças de esqueleto aqui que a gente conseguiu. De qualquer forma, seis baús que virou cinco funil. Faltou um pouquinho, mas eu me viro com isso já já. Na real, me virar com isso é bem fácil. Ah, nenhum deles dropou ferro. Bom, vamos usar esse bolo aqui para organizar tudo do projeto então. Todas as madeiras. Quase todos os funis. Tochas. Alça pão. Cerca. Uh, comidinha. Eita. Eu achava que isso não acontecia no jogo. Achei muito legal. Agora sim, todas as ifas estão certo. Ah, tenho carne aqui. Boa. Laje. Terra da alma. Baú. Balde da lava. E agora eu preciso desses cinco cogumelinhos azul. Para não roubar da parte segura da nossa base, vamos pegar os cogumelos azuis desses outros cantos aqui um pouquinho mais distantes. Que não vai fazer falta lá em casa, né? Porque lá em casa basicamente eles são sistemas de segurança. Só mais um e tá pane. Boa. Achei. Os cinco cogumelinhos. E agora só falta basicamente escada. Para a gente poder passar para o topo do Nether e também ficar no local de farm. Então além disso aí pegar um pouco de madeira. Eita, olha os caras brigando. Deixa meu amigo em paz. Ah, eles me defendem direto. Tem que defender também, né? Agora vou pegar pelo menos mais um pouquinho de velho para poder fazer mais um funil. E também já pega essas madeiras então. Tá. Ali. Ó, tem mais um baixinho ali. Meu Deus. Isso aqui é outro ou é o mesmo? Eu acho que é o mesmo, né? Mas bom. Ali tem os baús que podem ter o que a gente precisa. Pronto. Também qualquer possibilidade de algum mob atacar a gente. E agora... Pepitas. Não sei se é a quantidade perfeita, mas já vai ajudar. Ah, agora sim. Bloco de ferro. Boa. Minha delita. Uma besta menor que eu tenho. Eu nem vou perder tempo aqui. Eu já vou logo pegar as madeiras. Eu só queria ver uma coisa antes com vocês. Vocês lembram que a gente derrotou vários Wither Skeleton para conseguir apenas 10 carvões e nessa conseguimos 4 cabeças. Eu fiquei me perguntando quanto Wither Skeleton eu derrotei nessa. Eu derrotei 36 para conseguir 4 cabeças e 10 carvões. Legal. E eu fiquei pensando, que lugar melhor para a gente pegar madeira do que o mesmo local que a gente estava pegando antes fazendo uma time lapse. Mas a real é que eu estou amando jogar o Minecraft Survivor e está sendo muito doido essa experiência. De verdade mesmo. Eu só estou tendo que pensar muito aqui para fazer qualquer coisa. porque se eu der um vacilo, falta um item lá em cima do topo do Nether, eu já me ferrei. 90 escadas. Mais um baú. Mais um funil. Seis funis. E temos tudo. Bom, eu espero do fundo do coração que não falte nada. Porque senão eu não tenho como voltar. Até porque como vocês podem ver o meu inventário lotou com isso tudo. E agora a gente precisa subir lá no topo do Nether. Ironicamente eu acho que a forma mais fácil é eu tomando uma poção e subindo aquela lava e depois escapar para cima. Poçãozinha. E agora é só subir aqui tudo. Prontinho. Bom, não sei se todo mundo viu ou notou isso ao longo desse tempo que a gente está jogando aqui no Nether. mas o Soglin só nascem nesse bioma vermelho. Então não importa como suba no Nether. No final eu tenho que estar em cima da minha casa porque é o bioma perfeito. Ó, como vocês podem ver, a gente está na coordenada 120. Tem que achar um buraco aqui na Bad Rock que seja o mais alto possível. E eu acho que talvez seja aqui. Bom, se tudo der certo, é um truquinho até que fácil. A gente sobe aqui na parede e mira bem nessa quina aqui. Taca uma única enderpeão. E pulava, mas eu errei. Foi, foi, foi. Estamos aqui. Sobrevivemos. E ó, tem cogumelo ali se eu quiser, né? Aí agora entra uma pergunta interessante. Se eu não tenho como fazer TNT e com isso consequentemente eu não tenho como quebrar a Bad Rock. E não faz sentido fazer um portal para voltar para o mundo normal, já que não é a proposta. Cadê a porta? Como que eu volto? Bom, vocês vão descobrir ao longo do tempo. Por agora, o que eu tenho que fazer é uma bancada de trabalho. Coloca ela aqui. Pod Blaze. Olho do Ender. E um baú do Finn. Quebra isso daqui. E para quem não entendeu, isso foi uma dica. Tentem descobrir. Eu estava pensando em construir a farm aqui nessa área. Como vocês podem ver, tem essas partículas vermelhas no céu. O que significa que está no bioma que a gente quer. E como eu tenho todos os recursos aqui, é meio que só fazer mesmo. O primeiro passo é colocar o bloco aqui nesse bloco de apoio que eu criei. E os funis. Pode parecer ou não, mas essa parte aqui é bem importante para essa farm. Juro para vocês. E esse primeiro passo da nossa farm é construir a base dela. Na real, essa farm é muito simples e já ficou pronta a base. E vocês lembram no começo que eu comentei que não foi muito fácil fazer essa farm funcionar, né? Normalmente, os tutoriais dessa farm, nessa parte, nessa parte, nessa, nessa e nessa. Usam grama. Ou dirt. Para colocar os cogumelinhos. E como que eu vou conseguir isso no Nether? Não tem como. Então eu pensei em usar Nether Hack. O que não funciona. Aí sobrou uma possibilidade. Usar aquela grama do Nether, Onicelion, né? Que é aquela Nether Hack com topinho azul. Aquela grama azul. Eu não tenho toque suave. E depois de pesquisar muito, eu descobri que Terra da Alma funciona. Então assim, foi por muito pouco que essa farm aqui se tornou impossível de funcionar. E a realidade é que a Terra da Alma funciona da seguinte forma. O Hoglin vai nascer aqui. Ele tem medo desses fungos e vai correr para cá. Aí para não nascer outros mobs que não sejam Hoglins. Aqui a gente coloca tocha bloco sim, bloco não. Isso vai impedir spawn de muitos tipos de mobs. Como o Wither Skeleton, Piglin, Zombie Pigman. E principalmente o mob que ia dar mais problema para essa farm. Os Gashes. Pronto. E para garantir que nenhum mob spawn em cima do cogumelo e corra para lá. A gente coloca uma cerca em cima dele. Com isso, grande parte da farm já está pronta. Agora coloca duas madeiras aqui. Duas madeiras aqui. Cerca, 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 cerca. Aqui tem que colocar mais alçapão para enganar os Hoglins. Uma laje aqui. Outra laje aqui. A lava aqui. Agora todos os Hoglins que nascerem na plataforma vão correr para cá. Vão cair aqui e só alegria. E por incrível que pareça, o próximo passo é só a gente subir aqui o máximo possível para ter uma área segura para a gente ficar longe. Os mobs nascerem e nos darem os itens que a gente precisa. E oficialmente a nossa farm está pronta. E como vocês podem ver ali, a farm já começou a funcionar. Os Hoglins vão nascendo, caem na lava e viram comida. Às vezes algum ou outro escapa, mas para ser sincero não é algo que a gente tem que se preocupar. Porque se vocês olharem o quanto essa farm está funcionando, é surreal. E o melhor de tudo, a carne como está na lava já vem esquentada. Se vocês olharem, a gente não ficou praticamente nem um minuto ali. Vamos ver o que rendeu já. Um pack e sei lá, 25 aqui já de carninha. E coro também, né? Como eu vi que tinha uns mobs escapando aqui pelo cantinho. Eu vou colocar uma trapdora aqui também, olha. Aí pronto. Agora eu vou ficar parado lá por mais ou menos uma hora. E vamos ver no que isso vai dar quando a gente voltar. Bom, passou um tempo bem legal aqui. Agora a gente desce. Salve galera, boa tarde, bom. E vocês lembram que eu havia comentado que a gente não tinha como quebrar bedrock para descer, correto? Oh, tem muita carne aqui. Tá, agora o que acontece é o seguinte. A gente guarda tudo, literalmente tudo. E vamos ver o que é importante a gente levar. Isso aqui é importante. Um pack de cor ao menos é importante. Tem mais algo aqui que é importante levar, será? Olha, pior que eu acho que do que está aqui, isso é tudo que é importante levar. Na real, não. Eu posso jogar minha espada fora e as pérolas do fim fora também e as flechas fora. Porque tudo isso que dá para conseguir com troca. Aí eu posso salvar a minha armadura. Vamos ver. Ah, eu acho que é isso. Agora tudo que está aqui a gente coloca no baú do fim. E com isso a gente tem todos esses itens importantes para levar para casa. Inclusive tudo isso aqui de comida. A gente sobe aqui e pula na lava. Renasce. Nossa, esse barulho que é muito legal. Tá, eu esqueci que eu não tinha um ender chat aqui embaixo. Mas tá tudo bem. É só conseguir pérola do fim aqui de algum deles. Agora a gente transforma aqui em pó de blazer. Pérola do Ender. Uma só. Obsidiana. Baú do Ender. Pode ser aqui. Tudo isso aqui a gente guarda. E tá lá. Agora temos comida infinita no Minecraft. E se precisar é só fazer tudo de novo. Só que dessa vez bem mais fácil. GG. Agora a gente pode dar uma reformada nessa vila. No caso, amanhã. Viu.